Momento de oração. Deus te trouxe aqui até este vídeo porque Ele quer falar com você. Descanse o seu coração e concentre-se na Palavra de Deus. Vamos refletir no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1, que diz Não repreendas asperamente a um velho, mas a domoesta-o como a um pai, aos moços como irmãos. Esta palavra nos exorta ao tratamento com os irmãos da igreja e de qualquer lugar. Na igreja há fiéis de mais idade. Aqui Paulo diz a Timóteo para não repreender quem é mais velho, mas sim a se dirigir a eles como se dirigiria a seu pai. Logo em seguida, Paulo diz a Timóteo para tratar os mais jovens como irmãos. Da mesma forma, nós devemos tratar os fiéis, os anciãos de mais idade, como trataríamos o nosso pai, a nossa mãe. Não devemos ser duro com eles, mas falar com respeito e humildade. E com os fiéis mais jovens, tratar como se fosse o nosso irmão ou irmã. Não devemos agir como se fôssemos melhor do que eles. Devemos tratar com respeito, com respeito que nós gostaríamos de receber. Antes de orar, gostaria de convidar você que não é inscrito neste canal para se inscrever e ativar o sino ao lado para receber as notificações dos novos vídeos que serão publicados. Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, faz com que sejamos respeitosos e humildes. E possamos interagir com os irmãos mais velhos e com os mais novos com respeito. E se nós enxergarmos algo na vida do nosso irmão, que ele precise de correção, dá-nos sabedoria e humildade para indicar a forma certa. Guia-nos pelo teu Espírito Santo e não nos permite que venhamos seguir a nossa própria força. Que o Senhor dê essa bênção para que possamos tratar uns aos outros com respeito, assim como gostaríamos de ser tratado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Inscreva-se neste canal. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like. E o Senhor te abençoe sempre grandiosamente com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.